Oi, pessoal! Agora os nossos TBTs vão tentar te apresentar algumas realizações dos meus mandatos parlamentares. Uma das coisas mais legais que a vida me permitiu fazer foi ter construído o Estatuto da Juventude em muitos espaços. Eu era da UNE e nós debatíamos a necessidade do Estatuto Nacional de Juventude. Depois, eu fui eleita vereadora de Porto Alegre e também debatia a necessidade de nós criarmos o Plano Nacional de Juventude. Mas foi em Brasília, como deputada federal, que eu tive a honra de relatar ao Estatuto da Juventude. O Estatuto é como uma carta que consolida conquistas para a juventude. Ao todo, são 11 direitos garantidos. Alguns já previstos na Constituição, como o direito à educação, ao trabalho, à saúde e à cultura. Mas outros foram novidade, como o direito à participação social, ao território, à livre orientação sexual e à sustentabilidade. A experiência de relatar essa legislação que muda, que pode transformar a vida de 52 milhões de brasileiras e brasileiros entre 15 e 29 anos foi extraordinária. Foi muito legal, inclusive, pelo método que nós adotamos. Pela primeira vez, nós fizemos uso, na Câmara dos Deputados, de um mecanismo chamado e-democracia. O projeto ficou apresentado no site da Câmara e, nesse site, as pessoas podiam apresentar as suas propostas no texto da lei. O resultado é que o Estatuto da Juventude tem 33% da sua elaboração baseada em sugestões de internautas do Brasil inteiro. Novas tecnologias nos permitem pensar num parlamento e num governo radicalmente democrático. No Estatuto, nós conseguimos superar um problema antigo da legislação brasileira relacionado à meia-entrada. Uma das maiores conquistas do Estatuto da Juventude foi que, com muito diálogo, sentamos à mesa estudantes, empresários, artistas e deputados e fixamos na lei a meia-entrada para estudantes e para a juventude carente. Em muitos municípios existe o meio passe estudantil. Nos estados, em alguns deles, existe o meio passe dentro do Estado. Mas não havia nenhuma legislação que garantisse o meio passe interestadual. Quando eu relatei o Estatuto da Juventude, nós incluímos pioneiramente a ideia da livre orientação sexual. O texto do Estatuto prevê o enfrentamento a todas as formas de discriminação de gênero e de orientação sexual, especialmente nas instituições de ensino, garantindo direitos aos jovens LGBTs. O legal é que tu tenhas acesso a todo o conteúdo do Estatuto. Ele é muito diverso, são muitos artigos, muitas garantias para a juventude brasileira. Mas sabe como é, né? Muitos jovens ainda não conhecem o Estatuto da Juventude. Para a lei sair do papel, nós precisamos que tu nos ajude a compartilhar essa ideia. Se tu gostou de conhecer um pouco mais sobre a minha atuação parlamentar, nos ajude a fazer com que mais pessoas as conheçam. Compartilhe esse vídeo.